E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, estamos aqui para mais um programa Portaria Remota Inside. No programa de hoje, nós convidamos Jairo Costa, coordenador da Operação Assistida da Minha Portaria, para explicar para nós o que é a Operação Assistida e como ela funciona. Bem-vindo ao canal da Minha Portaria, Jairo. Para começar o nosso bate-papo, você poderia responder para a gente o que é a Operação Assistida? Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jairo Costa, eu sou coordenador de Operação Assistida da Minha Portaria. A Operação Assistida é a fase na implementação de um projeto de portaria remota, que consiste no cadastramento, no treinamento dos moradores para a adaptação do sistema de portaria remota. A Operação Assistida é muito importante porque é na Operação Assistida onde a gente tira todas as dúvidas dos moradores, prepara ele, capacita para que ele esteja apto a receber o sistema. Legal, Jairo. Então, quer dizer que a Operação Assistida é um treinamento que os novos moradores passam quando fazem a implementação de portaria remota, certo? Então, quando que acaba esse treinamento? Quando que se encerra a operação, o treinamento da Operação Assistida no condomínio? Os condôminos veem a Operação Assistida como algo muito positivo, porque é justamente na Operação Assistida onde eles têm todo o apoio necessário para que eles, de fato, estejam preparados para receber o sistema, para operacionalizar, para conviver com a nova realidade de portaria remota no seu condomínio. Os cínicos devem levar em consideração a Operação Assistida porque é justamente na Operação Assistida onde os condôminos são adaptados ao sistema de portaria remota. É na Operação Assistida onde a gente consegue teinar todo mundo, onde eles conseguem se adaptar. E como a gente vai ao local, a gente vai até o cliente com uma equipe totalmente capacitada, os moradores recebem todo o tipo de apoio necessário para que eles consigam conviver com o novo sistema de portaria remota que está no seu condomínio, que foi implementado. Na Operação Assistida a gente realiza diversas atividades, como, por exemplo, o cadastramento dos moradores, o treinamento. A gente praticamente pega na mão do morador e mostra para ele na prática todo o sistema funcionando. Além disso, é feita toda uma validação no projeto de forma geral e isso faz com que a gente consiga adaptar o sistema aos procedimentos do condomínio, à realidade do condomínio. Porque a gente sabe que não existe uma fórmula de portaria onde a gente chega, aplica e pronto, está tudo perfeito. A gente precisa se adaptar também a vários procedimentos, a vários processos, a convivência de determinado cliente e na Operação Assistida a gente consegue identificar essa variação e adaptar o nosso sistema perfeitamente para que a gente consiga atender e suprir toda a necessidade daquele cliente. Então, é a partir desse momento que a central de monitoramento passa a liberar e a controlar os acessos no condomínio. Nesse início de contato dos moradores com os equipamentos, dúvidas são tratadas e o acesso remoto praticado pela minhaportaria.com entra em ação. As instruções passadas a todos os condôminos pós ativação de um sistema, quando a gente vira a chave, é justamente ele entender que há uma fase de adaptação, há uma fase onde o condomínio vai estar conhecendo o novo sistema, onde ele vai estar se adaptando, vai estar convivendo na prática, onde ele vai conseguir identificar as principais diferenças entre uma portaria física e uma portaria remota e onde ele vai estar conhecendo todos os nossos procedimentos, todas as nossas tecnologias e é onde ele vai de fato ver que na prática o nosso sistema de portaria remota é muito mais eficaz em relação a outros procedimentos, a outras portarias, bem como a portaria física de forma geral. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o treinamento da operação assistida. Obrigado por acompanharem esse vídeo, obrigado Jário por ter vindo conversar com a gente e se você chegou até aqui, peço que deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que aí você vai receber todos os vídeos sobre portaria remota que nós produzimos aqui. Até o próximo programa da minhaportaria.com, um abraço!